E caia no sim, mas caia no peixe o peito Canibalismo, canibalismo em meu guarda Diga par no biro, diga IPRA Diga par no biro, de di adequação Dáเ por aqui E aí eu vou começar! Mez pai! Ahahahahahah! Maravilha Neque! Raíte Neque! 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 Uau! Auuu! Lá da coxinha! Ah! Nei! Vou te perder! Vou te perder! Neeeei! Vou te perder! Eu vou te perder! Caraca! Hummm! Eu vou te perder! Já que eu vou te perder! Vem o papir! Vem o papir! E aí? Aaaaaaah! Ai! Ai, ai, ai! Jesus! Grê! Help me! O que é isso? O que é isso? Se que é isso? Se que é isso? Se que é isso? Meu Deus, se que é isso? Não sei o que é isso? Onde tem um burrito? Em coração. Tchau, tchau.